Obrigado. 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 Nós falamos que nós somos capazes, mas nós temos que ser capazes de armazenar. E se nós não respeitamos as regulações, uma hora de tudo, pode haver uma invasão de outro. No entanto, é praticamente difícil. O facto, o contrário para isso não é por causa deles do virus. ип6 E aí 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 E aí